Agora eu vou mostrar... Vegas! Agora eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo pra esse pequenininho aqui comer a comidinha dele! Né, Vegas? Vou ensinar agora como é o que eu tô fazendo pra você comer a sua comidinha, né? Então, gente, como vocês viram aí, ele é um bebezinho, tá? Então, ele tem dificuldade porque ele tá mordendo as coisas que não tem nem dentinho direito. Aí aqui, ó, eu pego essa raçãozinha aqui que é pra filhote e a gente vai bater aqui no liquidificador. Ó, só um pouco a quantidade mesmo, gente. Ele tá ali, ó. Aí eu vou bater aqui no liquidificador pra vocês. Já tava ali mordendo o fio já, gente. Aí a gente vai fechar aqui, já liguei o liquidificador, ó. Você vai ver que o barulhinho é um barulhinho bem chato, ó. Que a gente vai bater agora essas bolinhas pra que fique fácil dele mastigar. Pronto. É bem rapidinho também, gente, ó. Olha só como que ficou aí. E aí, agora a gente vai esquentar um pouquinho de água. Ó, e vamos esquentar um pouquinho de água. Vou ligar aqui o fogo. Aí está um pouquinho de água, gente. Aí a gente vai deixar mornar aqui um pouquinho pra bater, pra colocar junto com aquela farinha, sabe, gente? Que virou a raçãozinha pra que ele consiga comer. Aqui está, ó. Tá mornando ali a água. A gente vai dar uma misturadinha e colocar pra ele comer. Eu não gosto de bater muito não, ó. Já bateu o suficiente. Aqui, gente. É só alguns minutinhos só pra gente dar uma mornadinha aqui. Ah, peguei um pratinho aqui. Aí eu vou tá colocando duas colherinhas aqui. Vou misturar um pouquinho e deixar esfriar pra poder tá colocando na vasilhinha dele comer. Vou colocar só duas. Porque duas tá dando e sobrando pra ele, gente. Ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Aí a gente vai pôr um pouquinho de água aqui, ó. Da água mornada. Aqui virou uma papinha pra ele poder tá comendo. E ele gosta. Eu vi o rapaz fazendo isso na internet. Aí aprendi. E tô ouvindo o que fazer pra vocês, ó. Eu deixo desse jeito aqui, gente. Agora eu vou deixar esfriar, né. E daí pra eu depois dar pra ele. Ó. Aí deixei esfriando, gente. Lavei aqui a vasilhinha dele. Pra tá colocando aqui bem no seco, ó. Agora eu vou despejar aqui a comidinha dele e chamar ele pra ele tá comendo. E aí a vasilhinha dele. aqui ó. Vem cara comer, bebê. Vem cara comer, bebê. Vem cara comer, bebê. Vem cara comer, bebê. Come aí sua comidinha. Aqui ó. Não, aqui, ó Aqui, ó Deixei ele quietinho Aqui, ó Não Mordendo o pedalzinho da câmera Não sei, tá, gente Não Vou esperar ele lá Pra mostrar pra vocês que ele come certinho, gente Não sei, tá, gente Não sei, tá, gente Não sei, tá Amém. 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 Vem cá tomar sua aguinha agora. Aqui, ó. Você vai comer mais, rapaz. Não. Tô brincando. Pode comer. Vem cá tomar sua aguinha, ó. Coisa que você sabe fazer é tomar água. Quer água, não? Tira a aguinha aqui pra você tomar, ó. Olha aí, gente, viu? Come tudo e toma água. Graças a Deus. Ele come certinho, tinha uma cachorrinha que não comia Depois ela morreu Faz anos atrás, faz uns 5 anos Esse não, esse come E agora ele vem cá morder Ele adora morder E aqui tá o coelhinho dele E é desse jeito, gente Aí eu guardo aqui A ração Que eu bati no liquidificador pra ele E ele vai comer mais Ele come bastante, gente Agora que ele tá tapitando aqui E ele fica quietinho agora No primeiro dia chorou demais Que arrumou a maior confusão aqui Mas agora ele fica quietinho E gosta de dormir debaixo da minha cama, gente Não adianta Enfim Curte o vídeo pra mim se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Ou inscrito Então Bebê, conta aqui pro povo Que tem que comprar ração, bebê Ração, bebezinho Ração de neném Ração de filhote, né Depois Vamos dar uma Diana Maria Dog aqui Vem cá Vem cá, bebê Vem cá, bebezinho Você tá com mais fome? Comprar a ração de filhote, né Vegas Não vou deixar você comer Pode comer quietinho Comprar a ração de filhote, gente Bater no liquidificador Colocar um pouquinho de água pra mornar Misturar Esperar esfriar E dar pra eles comerem Que vai comer tudo Ó E ele vai comer de novo, gente Ele adora Eu descobri isso na internet, tá? Beijo, gente Tchau Curte o vídeo aí pra mim Amém R$ 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 Tchau, tchau.